Fala galera, RTF Review, e aqui trazendo mais materiais de treino, material, e hoje mandaram aqui pra nós Maximum, luva de boxe da linha Training, confere aí. Então galera, a Maximum Fight entrou em contato conosco e mandou aqui a luva de boxe, mandou mais de uma unidade, mandou outras versões, e a gente vai começar o review de hoje falando dessa linha deles, a linha Training, bora abrir? A embalagem deles é bastante simples, mas o que pra mim não faz diferença nenhuma é o que importa a qualidade do produto, que vai durar meses e eu vou usar muito, e é o que realmente tem a importância, né? Vocês veem equipamentos aí disponíveis no mercado, onde a embalagem é muito bonita, a apresentação é muito legal, até mesmo já vem com a própria embalagem dela, já é um bagzinho pra você transportar ela. Ó, aqui é apenas um saco, ele é um ziplock, aqui tem um plástico zíper aqui, só isso, nada mais. E aqui vamos de fato ao que nos interessa, que são as luvas de boxe aqui da Maximum. Confere aí. Então vamos lá galera, avaliação das luvas Maximum para nossos pontos de avaliação aqui do RTF Review. E a primeira coisa que eu vejo aqui, e o primeiro quesito que a gente avalia, é o quesito visual das luvas de boxe da Maximum. E a primeira coisa que eu tenho contato com ela é o contato visual. Você vê aqui que ela tem um estilo legal, bastante simples, tem aqui o Maxima logo dela. Aqui, Thailand Style. Você vê aqui as cores da Tailândia, a marca dela, 2015. E aqui um 12-OZ. Essa aqui é uma luva de 12-Os. Então, 12-OZ, como você preferir. Tá bem descrito já na cara dela. Aqui tem, novamente, cliente, tem mais uma etiquetinha aqui, bem bonitinha, falando do peso dela. A unidade medida de tamanho. Eu vou colocar aqui essa luva, quatro estrelas. Tá bonitinha, não posso exigir porque ela é uma linha de entrada deles, é a linha Train. Tem uma proposta de um preço relativamente acessível. Não, é um preço bem acessível, na verdade, né? As coisas tudo encareceram pra cá. Vamos ver o conforto dela. Eu tô sem bandagem. Ela é nova, ela nunca foi usada essa luva. Ela tá bem justinha na minha mão. Eu gosto da luva justa. Eu gosto de quando eu coloco a bandagem e puxo ela, ela tem que sentir realmente ela bem justa. Principalmente nessa parte da mão. Você consegue ver aqui, ó, que ela tá bem esticadinha aqui na parte da mão. O normal dessas luvas pra treino amador e treino hobby é que elas só prendem aqui em cima o velcro. Só firma aqui na parte superior do pulso. Elas não têm ajuste aqui junto da articulação da mão. Então, ela bem justinha aqui, apertada, é melhor. Ela tem a tendência natural a lacear, a ficar mais soltinha com o tempo, né? Então, aqui tá bem legal. O quesito conforto dela, legal, tá gostosa na mão. Com a bandagem, ela fica mais justinha ainda. Não senti nenhuma costura na minha mão aqui. Ela tem um tecido gostosinho por dentro, macio. Não tô sentindo nenhuma costura dela. Legal, gostei. Cinco estrelas no quesito conforto. O próximo quesito que a gente vai avaliar aqui é a anatomia delas. Ainda com ela aqui na minha mão. A luva é bem anatômica, ela é boa. Ela tem uma proteção bacana. Ela firma legal. Ela tem um pouco de molejo aqui no punho. Reparei que ela tem um reforcinho aqui na parte inferior. Pra dar um pouco mais de estabilidade. Um pouquinho larga aqui. Ela podia ser um pouquinho mais estreita aqui. Um pouquinho menos de espumbra lateral. E um pouquinho mais aqui. Então, eu vou avaliar ela com quatro estrelas. Se eu pudesse dar quatro estrelas e meio, talvez ela levasse quatro estrelas e meio. Mas não, nós só trabalhamos com números diretos aqui, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Então, quatro estrelas no quesito anatomia pra luva da Maximum na linha Trane. Vamos falar agora referente ao quarto quesito aqui no nosso review. Referente ao material de construção desse equipamento. Ela é espuma injetada na parte interior. E segundo a descrição, obviamente é um couro sintético, a gente sabe. Mas ele é de poliuretano. Como a gente já viu outros equipamentos no RTF Review, a gente já sabe. É um equipamento de um custo baixo e de boa qualidade. Tem diversas formas de material sintético. Esse aqui é um poliuretano. Eu gostei. Ele é bem macio. Ele é gostosinho. Obviamente, quanto mais macio ele for, menos durável já será. Mas ele tá bem gostoso pra você que vai fazer um treino amador. Ou até mesmo profissional. Mas o que vai mudar pro profissional é que ela vai ter menos durabilidade. O profissional treina muito mais, muito mais vezes e com muito maior intensidade. Mas, sem sombra de dúvida, tem uma boa luva. E pelo preço que tá, pro nosso cenário atual, tá valendo, hein? Na parte de dentro, a gente tem dois tipos de textura de tecido. Esse aqui tá muito gostosinho, esse tecidinho aqui, ó. É sintético, obviamente. Eu não sei qual que é, mas ele é bem legal. Ele dá uma sensação de expansão. Parece que ele se ajeita. E esse outro aqui é um pouquinho mais zerado. Dá uma textura um pouquinho mais frisada. Legal também. Pro quesito material, a luva da Maximum, 12 OZ, linha Training, 4 estrelas. Vamos lá ao nosso penúltimo item, avaliar o quesito segurança. A segurança que esse equipamento me oferece. Quando eu visto ele, eu sinto conforto. Mas vamos ver o quanto ele firma a minha mão aqui. Eu gostei dele, dela ser bem justa aqui nessa parte da mão, tá? Eu achei que ela tá com um pouquinho de molejo aqui, mas é normal. A maioria dessas luvas que são com velcro, tem muito molejo aqui no punho, tá? É normal, as luvas que não conseguem ajustar desde aqui, elas tem molejo. O polegar tá bem protegido, ele fica bem pra dentro aqui, ó. E tem um reforço de espuma aqui bem considerável. A parte de dentro, ela fecha bem. Ou seja, eu não sei se você consegue pegar no vídeo aí. Aqui tá direto o meu dedo aqui, ó. Só tem realmente esse couro sintético. Não tem nada de espuma que atrapalhe o meu fechar da mão. E já aqui a gente tem uma espuma bem grossa em cima do polegar. O polegar, ele sofre bastante nas lutas de combate. Porque como a luva de boxe não te permite fechar muita mão, ele fica um pouquinho exposto. Então, protege bem o polegar. Bem legal. Talvez esse grampo aqui, ó, do polegar, em vez dele ser aqui, fosse um pouquinho mais pra cá. Pra evitar tanta essa abertura do polegar. Ela tá um pouquinho grande, ainda assim vai dar bastante abertura no polegar. Então, em vez dela ser aqui, se ela fosse aqui, um pouco mais próximo daqui, ela ficaria mais justa aqui e não abria tanto dedo. Consegue pegar aí? Mas tá legal. Quatro estrelas no quesito segurança. Eu só não vou adicionar a quinta estrela pra ela pelo molejo do punho e pela abertura do polegar em demasia. Hum, sempre quis falar demasia. Ha! E vamos ao último quesito avaliado aqui, quesito preço. É o último e como eu sempre digo pra nós, réis mortais em solo brasileiro. Um dos mais importantes, muitas vezes um dos mais importantes, ou o mais importante, preço. Hoje, no site da Máximo, R$ 159. Hoje, já comparando com luvas que nós avaliamos aqui no canal RTF anteriormente, tá um preço bastante nivelado e eu vou passar cinco estrelas. Dificilmente você vai encontrar uma luva de melhor qualidade por esse preço. Em relação às outras luvas que eu já apresentei anteriormente, eu teria comprado essa aqui hoje, conhecendo a Máximo. Um quesito que eu não mostrei pra vocês. Vamos avaliar se o fabricante tá entregando aquilo que ele se propõe. A luva diz ter 12 OZ. Pessoal, OZ não é o tamanho da luva, e sim a quantidade de espuma que tem que ter aqui. O OZ é uma unidade de medida de peso. Só pra vocês terem noção, um OZ é mais ou menos 30 gramas. Então, 10 OZ, 300 gramas. Essa luva aqui é uma luva de 12 OZ. Eu trouxe aqui uma balança. Já está na unidade de medida de peso em OZ. Se essa luva aqui diz ter 12 OZ, 12 OZ é o peso da espuma que ela deveria ter aqui. Então, mais um pouquinho do couro, mais um tecidinho, ela teria que ter no mínimo 12 OZ. Então, a gente aqui tem 13 OZ. Se nós convertermos OZ pra gramas, seriam 390 gramas. Então, eu vou converter aqui e vou mudar a unidade de medida aqui. Aproximadamente, não é exatamente, 365 gramas. Tá dentro do prometido? Então, compra o que fala. Pode comprar, tem um selinho, tem um joinha, tem um joinha. Bom, bonito e barato. Então, é isso aí, galera. Você fica aí com a avaliação completa e todos os itens que avaliamos aqui no review do RTF. Review. E da nossa luva da marca Maximum, na linha Training, de 12 OZ. Vai ficar por aqui também dois vídeos bem interessantes relacionados ao assunto pra você assistir. Não deixe de clicar em inscrever-se no nosso canal. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.